36 anos de existência. O município celebrou durante uma semana com atividades que fizeram alusão à data e à história. Mais uma vez, a cidade empolvorosa. Mais uma vez, a tradição mantida. E mais uma vez, as festas de emancipação política de Pires Ferreira foram concluídas sob os olhares a uma passarela. Passarela que reuniu 10 candidatas na busca do título de Miss. Após desfilar em traje-banho e traje-festa, as candidatas aguardaram o resultado, uma ansiedade que se espalhou pelo ginásio até o anúncio final. Amins, Pires Ferreira, 2023, é... Enderlin Rodrigues do Nascimento! Eu não teria vindo se não fosse o apoio, principalmente da minha família, dos meus amigos, que, sem noção de quando eles me apoiaram e me incentivaram a vir. E aí eu decidi, enfim, de última hora, falei, não, eu vou e vai dar certo. Confiei em Deus e deu tudo certo. Quando você ouviu o anúncio das duas anteriores, terceira e segunda, como é que ficou o coração? Você ficou ansiosa? Ah, demais! Ficou... Eu parecia que eu ia pular fora do meu peito, fiquei toda me tremendo. E uma sensação assim que eu nunca senti. Me fala, qual foi a principal dificuldade que você encontrou hoje? O que você teve de diferente que precisou superar de obstáculo? A minha principal dificuldade era a questão da minha insegurança, né? Eu sou uma pessoa muito insegura em relação a todo o meu corpo, enfim. E o mês me mostrou que eu vou superar qualquer coisa, e é isso. Você já deixou uma mensagem, né, de superação, mas se você tiver uma mensagem para passar para as pessoas que estão te assistindo agora, o que você gostaria de dizer para elas? Principalmente para as meninas que têm vontade, mas são muito tímidas, que elas enfrentem isso e que vai dar tudo certo. E se não for, tentem novamente que Deus proverá tudo. Marcos Paulo representou a prefeita doutora Lívia Muniz na entrega da premiação e acolhimento ao público presente. Ele destacou o cuidado de toda a equipe da administração para o êxito do evento. Nós tivemos um problema de saúde sério com nossa filha Maria Cecília, que graças a Deus e a oração de muitas pessoas, né, que é que a gente agradece a todos que oraram, que rezaram, que tiraram um minutinho do seu tempo para pedir a Deus que melhorasse e restabelecesse a saúde da minha filha. Graças a Deus ela teve uma melhora considerável. Foi uma semana que a gente conta com muitos amigos, né, aqui de Pires Ferreira, os secretários, os vereadores, o pessoal que organizaram. A gente só tem a agradecer. Graças a Deus o município funciona porque a gente tem uma equipe toda entrosada. E eu acredito que a falta da prefeita Lívia foi muito grande, foi, mas foi suprida pela quantidade de amigos, por todos os secretários, todos os vereadores, pela vice-prefeita, por toda a população que se fizeram presente aqui em Pires Ferreira, fizeram presente no recorrer dessa semana, tornando a nossa festa como sempre, uma festa bonita, uma festa bem organizada, né. E aqui a gente só tem a agradecer a toda essa equipe, tudo isso, e pedindo a Deus, se Deus quiser, minha filha ainda continua no hospital, que ela se restabeleça a saúde dela o mais breve possível, para a gente estar aqui em Pires Ferreira fazendo o que a população espera da gente, que é trabalhar muito pelo povo da gente, que é sempre isso que a gente quer, sempre a melhoria do nosso município. Tradição que se mantém na promessa de uma próxima grande festa. Tudo foi pensado exclusivamente para atender ao gosto do nosso Pires Ferreira, espero que todos tenham gostado, e se Deus quiser, em 2024, essa festa vai se tornar ainda mais brilhante do que ela é, porque nós vamos tentar fazer maior ainda do que ela é, a cada ano que passa a gente tenta fazer ela, cada vez mais tradicional e cada vez maior, então que 2024 seja uma festa ainda maior. Tradição que também se mantém com as grandes apresentações musicais. Ao final do desfile, José Armando, Zé Cantor, Matheus Timenes e Zé Vaqueiro ocuparam o palco principal da festa que faz história. O original chegou o Pires Ferreira! Vai, meu filho! Quem tá feliz? Joga a mozinha pra cima! Tchau, 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 tchau! Uh-huh! O amor do meu celular! Música